Bom gente, depois que eu plantei, já faz um tempinho mostrei um vídeo, e agora vou fazer a primeira colheita, vai ser de couve-flor e blócolis, mas sempre que é negócio, como é para consumo próprio, não adianta tirar muito, então tirar uma cabeça de cada um, um só, que uma refeição até sobra, é o suficiente. Agora os vídeos, quando eu faço, tem um detalhe, normalmente, não sei que tem alguma exceção, que aconteça alguma coisa. Para cada cultura, eu faço dois vídeos, uma preparando o solo, plantando tudo certinho, e deixa tudo ok, até aquele ponto que eu coloco no solo. O desenvolvimento, tem os tratos culturais, mas eu não mostro, porque não tem assim, eu acho tanta necessidade, mas eu vou explicar o que foi feito, e depois eu mostro o resultado final, que é o produto, como é que ficou, senão não adianta nada, porque só mostrar plantar não adianta. Então, eu vou colher agora, e eu vou explicar também, o que foi feito nesse período, até chegar nesse estágio. Eu vou tirar uma cabeça de couve-flor, e um de brócolis ninja, então, está aqui o pé do couve-flor, aqui, está muito bonito, ainda ela cresce mais um pouquinho, já está no tamanho bom, só que couve-flor, brócolis também é a mesma coisa, enquanto a cabeça está assim, juntinha, ela ainda está crescendo. Na hora que ela cresce, 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 repara que começa a ter umas aberturas, ou ele não está bem formado, ou ele já chegou no ponto máximo. Esse caso aqui, ainda cresce um pouquinho mais, né? Essa couve-flor está muito bonito, tem outros pés envolvendo também, só que aquela situação do consumo, que eu sempre comento, né? Tem que começar a consumir, senão não dá conta consumir. Eu vou mostrar o do brócolis também. Então está aqui, o pé do brócolis, para quem não conhece, como é que é, está aqui, está muito bonito, também a mesma situação, ela cresce um pouquinho mais, né? Mas eu vou começar a consumir, porque tem mais outros pés informação para lá, couve-flor também tem alguns que ainda vão crescer, né? Então o que tiver um pouquinho mais adiantado, eu vou começar a consumir, senão depois literalmente não dá conta, né? Então aqui, tanto couve-flor, tanto brócolis foi plantado junto, né? Eu vou falar alguns tratos culturais. Joga água, no mínimo uma vez por dia, né? Porque nesse período não está chovendo, isso é essencial. Só que quando a gente prepara, eu fiz aqui por cova, né? Só preparei a cova onde eu vou plantar, justamente para manter a terra sem remover muito, né? Se não vem uma tempestade e a chuva leva a terra produtiva, né? Então eu só fiz por cova. Então na cova, naquele 30 centímetros quadrados, né? Eu coloquei, né? A adubação básica, um pouco de calcário para tirar um eventual acidez, que essa região aqui é nova, e esterco de galinha ou gado, e um pouco de adubo químico. E às vezes quando tem compostagem, mistura também, né? Isso é para colocar a muda e começar a desenvolver. Depois disso, eu fiz mais duas adubação, mais ou menos, que é data que a gente olha muito no visual, né? Tipo algo em torno de 20, 25 dias depois de plantado, eu fiz uma adubação de cobertura. A adubação de cobertura que eu falo, né? É o termo assim, tem um pezinho plantado, né? Eu vou tentar mostrar aqui. É assim, né? Por exemplo, tá vendo? O pé tá aqui, né? O pé tá aqui, é que agora tá grande, tá difícil de mostrar. Eu vou mostrar numa muda menor, que é mais fácil. Então tá aqui, né? Lógico que isso aqui não tem os 20, 25 dias, então ele estaria maior. Então ao redor aqui do pé, eu faço essa mesma adubação, só que aí não vai mais calcário, né? Só é seco de galinha ou gado e um pouquinho de adubo químico, mais ou menos que os 20, 25 dias. E quando chega mais ou menos quando a folhagem ficou bonita, né? Folhagem bonita, grande e começa a ameaçar sair o botão, nesse período seria mais uns 25 dias, 20 dias, dependendo, né? Eu faço mais uma adubação. É o final que ele vai até produzir, tem adubo suficiente. Mas é, por cova, é um tantinho assim, né? Então por pé, imagina minha mão aqui, é o suficiente para sustentar um pé. Termo de adubação. Agora fora isso aí, esse tipo de produto, né? Repolho, couve-flor, couve-manteiga, brócolis e tal, atrai muito pulgão e lagarta. Aqueles que borboleta vem e bota ovo, né? Então o que acontece? Quando é borboleta, eu olho assim diariamente, você encontra os ovinhos, já vai esmagar com o dedo, os ovinhos. Quando a larva nasce, se for uma larva perdida ali, um, dois, você olha assim, cata com a mão e esmaga. Agora, se de repente você não percebeu e nasceu uma ninhada, você vê que tem bastante, né? Aí é bom dar uma pulverizada. Nesse caso, eu uso assim, vinagre 6% na água, que é o suficiente, um pouquinho de detergente para fixar melhor. Ele mata, é o suficiente para matar. E na parte das lagarta. Agora, tem às vezes, esses produtos também, atrai muito pulgão. Aí o pulgão é mais difícil fazer esse tipo de controle com a mão, que ele, quando se vê, tem bastante. Tem predador natural, Joaninha e tal, mas a Joaninha também está de férias, né? Então, esse mesmo produto, vinagre a 6%, também ele mata assim para pulgão e ele é excelente. Então, são os tratos culturais que foram feitos até chegar nesse estágio. Agora, é só colher. Esse aqui é o pé do couve-flor que eu acabei de tirar. É o sistema radicular dela, está vendo? Então, o sistema radicular está bonito. Então, quando a planta está desenvolvendo bem, está dando um bom produto, o sistema radicular dele está assim. Quando o sistema radicular, por algum motivo, não desenvolveu, né? Por acidez, por falta de nutriente no próprio solo, né? Que a planta não consegue chegar e é uma doença de gente, né? Uma coisa vai puxando e vai enfraquecendo, está vendo? Está bem sadio, com o sistema radicular bem maciça, né? Então, assim o produto, com certeza, ele está bonito. Está aqui os produtos, eu tirei agora, está no tamanho bom, né? Está bem bonito. Então, isso aqui para comer, dá para fazer umas 3, 4 refeições, né? Que não come só isso. Está muito bonito, ó. Esse é o produto final. É uma satisfação ver, desde a sementeira que a gente prepara, né? E chegar ao trato final, todos manejam. E o produto final está aqui, bonito, perfeito. E o produto final está aqui, né?